Boa tarde, presidente, os vereadores aqui presentes, todos os assessores, em especial o Sr. João Batista, o Fabiano, moradores ali da Praia de Baixo, nos honrando com a sua visita hoje, muito importante, aqui é a Casa do Povo, as portas sempre estão abertas. Presidente, eu gostaria de falar sobre um projeto, até tem alguma coisa que eu vou passar no audiovisual, o projeto Ler é Bom, é um projeto bem bacana que eu venho acompanhando, até o Fabiano tem essa ideia, está aqui na sessão conosco, esse projeto ele incentiva e promove o amor pela leitura entre as crianças e da comunidade de Ibiguaçu, é um baita projeto, essa aí é a segunda casinha que foi inaugurada semana passada ali em Delta Ville, ele pediu autorização, o Fabiano, ele trabalha na região, eu fui ali acompanhar a convite dele, é um projeto bem legal, a casinha é bem feita, os livros são gratuitos, ele recolhe nas casas, quem quiser doar, e também essa casa é uma parceria pública-privada, são os empresários de Ibiguaçu que ajudam ele, e aí ele faz essa casinha, ali ele coloca os patrocinadores no lado, então é um baita projeto aí, queria dar parabéns ao Fabiano, esse projeto a gente acho que a gente tem que explorar mais outras regiões do nosso bairro, a gente conversou, talvez botar na frente de uma UPA, colocar mais em pontos de ônibus, nas escolas do município, acho que é um projeto bem legal e dá para a gente expandir, porque hoje a gente sabe que as crianças, o eletrônico hoje chama muita atenção, a leitura está cada vez menos, então isso incentiva as crianças à leitura, incentiva também, porque não, tirar um pouco das drogas, então é um baita projeto e, com certeza, esse projeto eu estou mostrando aqui, porque é um projeto muito bom, e também para a gente poder colocar em outras regiões de Ibiguaçu. Vereador Lucas. Obrigado pela parte do Jel, parabéns pelas colocações, também parabenizem o Fabiano, junto ao João, enfim, a outras pessoas que vêm engajando esse projeto, ler é bom, eu acho que a gente vive um momento da educação da nossa cidade, do nosso país, que a gente precisa fazer com que os jovens se interessem mais pelo convencional, pelo livro, pelas brincadeiras, e são ações como essa que vão fazer com que a nossa sociedade entenda essa importância da leitura. O Fabiano também, que é uma liderança que vem se destacando não só na região da Praia de Baixo, mas por todo o município, e eu costumo dizer, quando a gente ter o cidadão biguassuense interessado em fazer o bem, independente da sua atuação, uns pelos projetos sociais, outros pelas áreas, área empresarial, mas a gente precisa ter pessoas autônomas na cidade que entendam que a gente é um cidadão que temos deveres e obrigações. E aí o Fabiano entendeu muito bem isso, parabenizo pela coragem, pela atuação, diversos já foram os avanços na região onde ele mora, muito fruto da sua dedicação, do seu engajamento e da sua capacidade de interação com outras pessoas. Então, continuo nesse ritmo, Fabiano, parabéns. Admiro bastante as ações de trabalho social, venho de projeto social também, e sei da importância disso para uma sociedade mais forte, com fortalecimento de vínculos. E, mais uma vez, também, o vereador Jael, parabéns pela colocação. Acho que a gente dar vitrine e dar espaço para ações como essa fortalece cada vez mais a atuação da Casa Legislativa. Parabéns. Obrigado, vereador Lucas. Com certeza, esse projeto é bom. O Fabiano faz com muito amor, com muito carinho. A gente vê a dedicação dele. É um amigo que a gente já se conhece há um bom tempo. Já foi morador ali do bairro Jardim Carandaí. A gente já se encontrou muito ali na região. E também é um líder, uma pessoa que ajuda muito ali a sua comunidade, ali na Praia de Baixo, junto com o Sr. João aqui. É uma liderança, é uma pessoa que sempre quer ajudar, fazer o bem. E é isso que a gente precisa, de pessoas assim como um amigo. Parabéns pelo todo o trabalho seu e do Sr. João. Eu também gostaria de falar aqui, nas minhas falações de hoje, falar sobre a parte para o vereador Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte, vereador. Deixar os parabéns ao Fabiano e ao João. Baita projeto. O povo de Bigoçu agradece. Também não podia deixar de mandar um abraço para o Hélio Cabral, que fez também o mesmo projeto ali no Trapiste, ali da Praia João Rosa, que foi uma geladeira, mas, infelizmente, ele não durou nem uma semana. Sofreu uma depredação, vândalos, no caso. Então, também dar um parabéns para o Hélio, que também fez esse... Lá na Praia João Rosa também, Fabiano e João. E dizer que o povo de Bigoçu só agradece, porque esse projeto é muito bacana. espero, e o próximo bairro também, se vocês conseguirem botar lá na Praia João Rosa, e a gente vai ficar mais de olho para não que se deprede de novo. Infelizmente, porque os livros quase todos foram perdidos, porque, eu não sei, o cidadão que faz uma coisa dessa aí, eu acho que ele não merece estar fazendo peso na terra. Obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Rodrigo Orque. Infelizmente, tem pessoas que não ajudam. Eu gostaria também de falar sobre a secretária Magali. Eu tive uma reunião com ela semana passada, uma conversa muito boa, nos atendeu muito bem, como sempre. A Magali ali, a gente falou de algumas demandas na saúde, que a gente sabe que a saúde demanda muito. A gente sabe que é uma pasta pesada, difícil, mas ali a gente conversou, ela falou sobre o mutirão que está tendo, um mutirão de vagas de ecotomia para os homens, um mutirão que estava bastante tempo esperado. Vai ter outros mutirões também, em outras áreas, uma conversa boa. E também sobre a questão ali que foi falado, sobre a nova unidade básica de saúde, que vai ter na Praia João Rosa, também uma demanda ali muito esperada para aqueles moradores, vai ser ali na Policlínica, no lado, onde quer a nossa Secretaria de Saúde, Então, isso vai trazer também mais qualidade de vida para aqueles moradores. A inauguração é para o final do mês, virador de chimia. Então, é mais uma obra aí na saúde, que vai ajudar mais uma comunidade ali, o bairro Pré João Rosa. A gente sabe que é uma comunidade grande. Sabemos que temos que avançar muito na saúde, mas, com certeza, a Magali está fazendo um bom trabalho. Ela tem sabedoria, ela tem uma equipe muito boa na saúde, de seu maneca. Com certeza, a saúde nossa vai melhorar muito. E também a gente falou sobre alguns projetos ali, tem ali para o bairro Jardim Carandaí também. Logo, logo, nós vamos ter novidades ali, virador Cristian. Com certeza, para aquela comunidade também ali de Jardim Carandaí, Rio Caveiras, vamos aguardar um pouco. Com certeza, a Magali está fazendo um bom trabalho. Parabéns, secretária. Também queria dar os parabéns aí ao nosso prefeito Salmir e ao nosso secretário de obras, pelo começo ali da rua Francisco Cardoso, a pavimentação asfáltica saiu. Graças a Deus, demorou um pouco, a gente sabe. Eu tenho um amigo que mora ali, que é o Ney, um amigo de muitos anos, mais de 30 anos. Conversei com ele ontem, ele falou que começou a obra, até ele pediu para a gente fazer uma visita, vamos fazer sim, já conversei com ele. É mais uma obra aí da gestão Salmir Alexandre, que está saindo do papel. Também ali é o ginásio do Janaína, que vai ser inaugurado agora quinta-feira. É mais um espaço que vai ser para a comunidade ali de Janaína, uma comunidade grande, que pega o pessoal dos fundos, o bairro Bom Viver. Eu acho que ali vai trazer também um pouco de qualidade, trazer mais esporte para aquelas crianças, que é uma área grande. Mais um minuto, presidente. Então, aí é mais uma ação do governo Salmir Alexandre, também junto com o nosso secretário de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo. Davi, que vem fazendo também um bom trabalho na secretaria, se esforçando, juntamente com o LG e toda a sua equipe. Seria isso hoje, então, presidente. Muito obrigado e uma boa noite a todos.